Bom, aleluia, gente, esse cara aqui ó, é o único cara no Brasil que tirou o solo do Rony Rony, hein Rony, você vai assistir esse vídeo hein cara Se cuida hein Rony, se cuida aí hein, se cuida aí O cara é fera, só olha aqui, só olha aqui Rony, se cuida aí Rony, se cuida aí